Fala Líder, seja bem-vindo. No vídeo de ontem nós falamos sobre a habilidade do Líder 360, do abraço e da palmada, onde ele fala sobre qualidade e produtividade, em que eu tenho que ter essas duas coisas em equilíbrio. Muito bem, ontem eu participei de um dia da cultura de uma empresa multinacional da área de farmacêutica e o que nós fizemos ontem, o que Acordar fez ontem, de fazer uma visita técnica, de acompanhar as pessoas no ensaio, de criar todo esse entrosamento foi fantástico, fantástico, fantástico. Eu pude conhecer o maestro dessa unidade, desse site aqui em Londrina e realmente ele é um maestro com a habilidade do abraço e da palmada, com a habilidade de gerar engajamento com as pessoas e eu quero mencionar aqui alguns pontos de aprendizado do dia da cultura de ontem. Primeiro aprendizado, o CEO, que é esse maestro, esse líder 360, entrou no salão de convenções e disse o seguinte, é nítido quando a cultura está sendo implementada com muito valor. Ao chegar no estacionamento aqui de um lugar fora do ambiente da indústria, da fábrica, mais de 80% dos veículos estão estacionados de ré. Uau, isso é muito legal! Eu falei em uns vídeos para trás sobre a história do parar para atender telefone. É a mesma coisa do estacionar de ré. Segunda coisa, segundo aprendizado com esse maestro ontem, foi que ele reconheceu as pessoas no palco, abraçou as pessoas. Ontem foi o reconhecimento de projetos de melhoria dentro dessa farmacêutica e o reconhecimento aconteceu ontem também com premiação. E uma coisa muito interessante é que o terceiro colocado, ele ganhava 250 reais e sempre o projeto estava em dois. E 125 reais para cada um. Mas não se falava de valor, se falava de reconhecimento. E teve uma hora que um dos finalistas, ele foi em terceiro lugar, medalha de bronze. A hora que ele foi chamado, ele falou assim, yes! E o reconhecimento é maravilhoso. E esse maestro, esse líder fantástico que eu conheci ontem, disse o seguinte, que quando tem algumas políticas, tem que fazer um evento com o CEO, etc. Ele falou, mas o evento que mais dá resultado é quando eu pego as notícias da nossa empresa, faço um print das fotos das pessoas que estão engajadas, envolvidas, e saio pelos corredores. E quando eu olho para a pessoa, eu digo, muito obrigado, o seu projeto foi maravilhoso, o seu projeto muito bom, parabéns. Nesse exato momento, as pessoas se sentem orgulhosas, orgulho de ser. E isso foi fantástico, fantástico. Então, o primeiro aprendizado, a cultura sendo engajada com um simples ato, um simples comportamento de estacionar o carro de ré. Segunda coisa, esse maestro usa o reconhecimento como uma ferramenta. E aí eu fico pensando, realmente, né? Muitas vezes nós somos multados por avançar o sinal vermelho. E se nós fôssemos premiados por andar no sinal verde? As pessoas iriam desejar ser reconhecidas por isso. O último aprendizado que eu tive foi que quando você entrega um resultado a mais, você é visto com outros olhos. Junto nesse evento, eu e a Gi aqui da Acordar, nós tínhamos que ir lá dar uma palestra de uma hora e meia. Mas foi além, foi além. Porque algumas empresas a gente gosta muito de trabalhar e algumas empresas nós amamos trabalhar. E essa é uma das empresas que nós amamos trabalhar. Por isso eu fui de manhã fazer visita técnica e me envolvi junto ali com a organização. E no final disso tudo, receber um abraço da equipe organizadora, onde eles nos reconheceram também por termos feito um trabalho a mais, um trabalho extra, onde não está engajado o valor, o combinado contrato. Mas sim, orgulho de ser. Eu tenho orgulho de ser a Acordar Desenvolvimento Humano. E você? Tem orgulho de ser o quê? Você tem orgulho de trabalhar na empresa que você está? Você tem orgulho de ser o líder que você é? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. Eu tenho orgulho de ser. O quê? Obrigado por estar me acompanhando. Eu queria compartilhar aqui. As pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem de quem eu estou falando. Muito obrigado. O dia de ontem foi mágico. Se você quiser saber que empresa é essa, é só assistir as nossas redes sociais, que está aqui também na descrição desse vídeo. E você vai ver qual que é essa empresa. No mais, deixa seu curtir aqui embaixo, seu comentário, se inscreve, compartilha esse vídeo. E a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.